Música Oi, eu vou dividir com vocês um pouquinho do meu feriado Música Ai Gustavo, nada, olha pra que Bota o pé, olha lá, faz coéca Música 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 Hoje é sábado, estou aqui confetando com o da minha tia Um beijinho de tarde, e aí vai ser a peixinha dela Música 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 Música